Como prevenir o câncer de próstata? O que os homens podem fazer para diminuir o seu risco, ou pelo menos para descobrir o câncer de próstata em uma fase curável, em uma fase inicial? Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Dr. André Matos, médico urologista em Curitiba, professor da Universidade Federal do Paraná, na cadeira de urologia e especialista em saúde da próstata dos homens. Estamos aqui na série de vídeos do Movimento Azul. Hoje eu trago informações importantes para os homens em relação a como prevenir o câncer da próstata. Existem formas de a gente diminuir o nosso risco de ter câncer na próstata. O que os homens devem fazer? Bom, como nos vídeos anteriores, já foi dito, o câncer de próstata é uma doença, é uma situação muito frequente na população masculina, é o câncer mais comum nos homens, embora o câncer de próstata não traga nenhum sintoma. Os homens não sentem nada diretamente num primeiro momento, numa fase inicial. Por isso, nós chamamos, nós dividimos as prevenções em duas, a prevenção primária e a prevenção secundária. O que é a prevenção primária? É fazermos coisas, comermos, nos alimentarmos bem, evitarmos de fumar, evitarmos bebida de álcool, mantermos o controle do peso, para reduzir a possibilidade do risco, não só do câncer de próstata, mas dos cânceres em geral no nosso corpo. Essa é a prevenção primária. Então, basicamente, alimentação saudável, exercício físico, controle de peso, evitar cigarro, evitar álcool. Essa é uma receita de bolo para a medicina, né? As pessoas estão até um tanto cansadas de ouvir isso, mas nem sempre é fácil de a gente respeitar e trabalhar com isso. A segunda situação se chama prevenção secundária. O que é prevenção secundária? A gente detecta o câncer de próstata em uma fase precoce, em uma fase que a gente pode controlar, acompanhar ou tratar e curar os homens. Essa prevenção secundária, ela se faz através do PSA. O PSA é o principal exame para o câncer da próstata, é o exame do sangue. Esse exame pode ser avaliado facilmente e esse exame pode ser repetido a cada ano ou até mais espaçado conforme o nível de PSA. Aqui no canal a gente tem muitos vídeos que falam de PSA. O segundo exame, que é um exame que deve ser valorizado, é o exame do toque da próstata. Um exame que o tabu diminuiu muito nos últimos anos. A maioria dos homens não tem preconceito com o toque, até porque muitas vezes o toque pode ser espaçado mais do que ter que fazer todo ano. Então hoje na medicina a gente sabe que não precisa fazer o toque todo ano, desde que o PSA esteja estável. Em especial quando o PSA está muito baixo, muito, muito baixo, eventualmente a gente pode discutir não fazer o exame do toque. Essa é a prevenção secundária. De regra geral, todos os homens devem buscar conversar com os médicos a partir de 50 anos e os homens que tiveram câncer na família, em especial câncer de próstata, devem ter uma palavra, uma conversa com um médico aos 40 anos e discutir essa prevenção secundária para o câncer da próstata. Até as próximas semanas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.